Olha onde a gente tá hoje, a gente tá indo pra São Paulo, eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vlog, a gente vai ficar alguns dias lá, 3 ou 4 dias, e eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Beleza? Se inscreve no meu canal. Minha mãe tá indo junto comigo, e a gente tá indo de ônibus. Eu partiu a viagem, né mãe? Tá bom? Preparada? Olha aí mãe, dá um oi. Olha gente, a gente parou aqui num posto, e a gente vai tomar alguma coisa, ir no banheiro e tudo mais. Isso, minha mãe tá aqui. Vou tirar uma fotinha aqui também, né, que eu sou besta. Gente, olha que legal que tem aqui no posto, as bombas de combustível que era antiga. Olha que da hora. Da hora, hein? Só de pensar que hoje a gasolina tá ao preço. Muito top. Olha esse aqui, gente. Da hora esse, hein? Alguns momentos depois... Dez horas e meia depois... Gente, já saímos do ônibus, graças a Deus, 5 horas de viagem. Eu achei que não ia chegar nunca. Agora a gente tá aqui no negócio de... Aí eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Gente, já tamo aqui na Barra Funda agora. Graças a Deus, a gente fez uma tour por umas 4 cidades até a gente chegar na Castela. Mas graças a Deus, deu certo. Umas 5 horas de viagem, mas tudo ok. Agora tamo aqui, ó. Cheio de mala. E é isso. Gente, quem não conhece o tour que eu já fiz aqui, eu vou de novo passar a minha vergonha. Já foi? Aê. Esquece. Dessa vez eu não fiquei. Pra pegar o trem agora, gente. Aí eu vou mostrar pra vocês, tenho medo. Saímos do metrô, graças a Deus, gente. Agora chegamos aqui em Osasco. Vamos ver o que vai ser aqui. Eu falei o quê? O que eu falei? Metrô. Ah, é trem, gente, trem. Agora eu vou achar meu cachorro quente, que eu tô com vontade. Eu vim aqui só pra comprar o cachorro quente. Eu não vejo a hora de comer. Eu acho que eu vou pegar esse aqui de 7, ou esse aqui de... Não sei, vou vendo. Ó, a gente escolheu essa banquinha aqui, ó. Acho que eu vou pegar esse aqui de 7 mesmo. Vamos ver. Olha, gente, o melhor cachorro quente de Osasco a gente tá comendo aqui. Aí eu escolhi esse aqui, vem batata palha, salsicha, catupiry, queijo alado, vem tudo isso. Muito bom. Gente, olha o tamanho desse cachorro quente aqui. Nossa, que delícia. Aí a gente pegou... É, já falei em Osasco. Aí a gente pegou o Dolly e a gente... Olha, comei agora. Que delícia. Minha mãe também pegou um. Nossa, tá muito bom, né, mãe? Só tá fácil. Gente, do nada, brotei aqui no Torre a Torre. Minha mãe tá numa saga de achar uma roupa pra ela. Pra gente amanhã no casamento. Aí eu tô aqui esperando ela procurar aqui. A gente tá bem aqui no Torre a Torre. Eu tô aqui com as malas. Nossa senhora. E ela tá andando, porque eu não tô doentando. Agora eu tô aqui no shopping procurando ainda roupa pra minha mãe, porque a gente não achou nada ainda. Você acredita? Agora a gente vai na Riachuela. Esquece. Mas com uma aula... Ah, eu não aguento. E tamo aqui no foco de achar uma roupa pra amanhã. Gente, eu nem acredito que é época de Natal já, como passou rápido esse ano. E tamo aqui na saga ainda. Não chamo nada pra ela. Gente, parei aqui pra comer outro cachorro. Quem vocês acreditam nisso? Tô comendo o segundo já. É muito bom. Só que em outra barraquinha. Agora eu tô em outra barraquinha. Mas é tudo a mesma coisa. É maravilhoso. Segundo cachorro-quente aqui de Osasco. Eu tô comendo. Muito bom. Tá indo embora. Graças a Deus. Minha mãe achou uma roupa. Depois eu mostro pra vocês em outro vlog. Gente, eu cheguei aqui na minha reta final. Agora não vou mostrar muito pra vocês, porque eu vou matar o salário da minha família. E depois, se tiver alguma coisinha de diferente, eu venho mostrar pra vocês, tá? Mas eu tô aqui em cara pico e bom. Depois eu venho mostrar pra vocês. Ó o Pedro. Vem, Pedro. Fala oi aqui no meu vlog. Oi, galera. Fala, deixa o like. Deixa o like. Mais novo membro da família, né? Oi, que é? Tinho. Oi. Como sempre, eu sempre esqueço de gravar a finalização do vídeo. Então, eu tô vindo aqui agora. Então, eu só fiz um vlog bem simplesinho. Só pra vocês verem o vlog da viagem e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like, se inscreve aqui no meu canal. E me segue no Instagram também, tá bom? Um beijo. Fui.